Oi, oi, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. É isso aí, estamos juntos, né? Eu aqui, você aí do outro lado, para aprendermos da matemática da melhor maneira que a gente conseguir, do jeito mais simples que a gente conseguir fazer, certo? Que é para isso que a gente está aqui, para tentar descomplicar e não complicar, tá bom? Bacana, né? E pois é, novo ciclo, uma nova trajetória, uma nova caminhada, um novo ano letivo. Então a gente vai ter aí um período, né? Onde a gente vai poder estar juntos, pegando essa matemática aí, desvendando mistérios, né? E vendo bastante coisa legal e aprendendo, né? Porque é para isso que a gente está aqui, para a gente aprender. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, é ali onde a gente quer chegar, no aprendizado, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos já colocar a apresentação na tela, para a gente dar início, né? A essa nossa aula aqui, de fato, começando a ver a matemática funcionando. Lembrando que essa aula é para você, estudante do sétimo ano, né? Estudantes do sétimo ano aqui da nossa rede municipal de educação, certo? Essa é a aula que vai inaugurar esse novo ano letivo, tá bom? Bom, vou me apresentar, mas você já me conhece, eu sei disso, você sabe que eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática e eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Alguma das minhas características físicas, né? É que eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, eu estou vestido uma camisa preta, sem estampas e por cima um jaleco branco. E aqui, nesse momento, atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, a Nossa Princesa do Sertão. Nossa Princesa do Sertão, Nossa Terra, Nossa Cidade, que a gente fez comentários sobre ela na aula anterior a essa, você lembra? Pois é, e eu já vou te adiantando que sim, nessa aula ainda, a gente vai sim colocar a nossa terra como centro das atenções, a nossa cidade, o lugar onde a gente vive e que a gente gosta bastante, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender, né? Lembrando que Feira de Santana vai fazer parte desse aprendizado também. Eu estou trazendo o seguinte tema ali pra essa nossa aula, ó. Números de ontem e números de hoje. Você se recorda na aula, né? Na aula de antes, a gente viu dados, né? Números, né? Relacionados à Feira de Santana. Em um passado de quase 40 anos atrás, em 1984, né? E teve informações ali, né? Sobre aquela época, informações numéricas, números, né? Que se acreditava, né? Que iriam revelar a realidade de Feira de Santana em um futuro, que seria, né? O futuro de 1984, vamos pensar assim, é o hoje, é o nosso presente, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai agora ver as duas coisas em paralelo, tá? A gente vai de novo ver aqueles dados daquela época, o que é que se esperava naquela época para o futuro, que é hoje, ver se bateu direitinho, se não bateu, né? Então, a gente vai ver aí esses números, inclusive números que constroem a história da nossa cidade, não é verdade? Pois é. E essa frase eu já trouxe na aula anterior e trago de novo, porque a gente está falando de números. E número é uma coisa muito importante, né? Não é à toa, não é em vão, que esse cidadão chamado Pitágoras, que foi filósofo, que foi astrônomo, foi matemático, foi músico, olha, cara, foi muita coisa, hein? Ele disse que os números governam o mundo. Por que que ele disse? Porque se a gente para para olhar direitinho, tudo a nossa volta tem número? Tudo a nossa volta precisa de número, né? Então, dentro da aula anterior, a gente viu isso e a gente vai continuar trilhando esse mesmo caminho, continuando por esse caminho aqui nessa aula, tá bom? Então, olha só, eu quero, né? Só lembrar de algumas coisas que a gente viu na aula de antes, para a gente avançar nessa aula de agora, tá? Então, lá na aula de antes, né? Eu te fiz essa pergunta, você sabia que os números podem fazer previsões sobre o futuro? E eu deixei claro que não é nada em relação à adivinhação, né? São dados, são números que podem, né? Mostrar para a gente uma realidade que pode acontecer no futuro, né? Porque são números que podem se aproximar de números que vão estar lá na realidade do futuro. E a gente viu isso com algumas informações que a gente trouxe, né? Sobre Feira de Santana, a nossa Terra, a minha Terra, a sua Terra, né? É em um passado aí de quase 40 anos atrás, tá bom? Bom, e aí a gente seguiu, né? Deixando claro que a gente tá falando sobre nossa Terra, né? Esse nosso novo início, esse nosso novo ciclo, esse nosso novo retorno, esse nosso novo ano letivo, né? A gente tá enfatizando o quão é importante a nossa Terra, né? Quanto a nossa Terra tem importância, né? Na construção, inclusive, da nossa história. E nós temos um papel importante também na construção da história da nossa Terra, que é a Feira de Santana. E foi ali que a gente trouxe, né? Todos aqueles números sobre dados relacionados, né? À nossa princesa do sertão. E números que também apontavam aí alguma realidade que poderia acontecer no futuro, né? Para quem estava lá naquele tempo e para nós, no caso, esse futuro é o hoje. Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. E aqui foi aquele momento onde eu apresentei para você algumas informações, né? Alguns dados, alguns números que mostravam, né? A realidade de Feira de Santana há alguns anos atrás, né? E esses números contam um pouco da história sobre Feira de Santana. Porque mostra como Feira de Santana era no passado, né? Bem possível que hoje não seja a mesma coisa. A gente pode ter números diferentes e a gente vai até ver isso, tá bom? E os números que eu trouxe para você foram números, né? Que estão documentados, né? Em um texto escrito por Josué da Silva Mello, que em 1984 era o pró-reitor da Uefes, né? Que é a nossa Universidade Estadual de Feira de Santana, lá naquele período, né? Então eu vou de novo só mostrar para você esse documento, olha só. Vou aqui trocar a tela. É um documento real, certo? Que pode ser acessado na internet, por exemplo, tá bom? Já já vai aparecer aí na tela para você esse documento. Olha só ele aí, tá? Olha só aqui, ó. Josué da Silva Mello, certo? Foi uma palestra que ele foi convidado para fazer na Câmara de Vereadores de Feira de Santana no ano de 1984. Olha só. Esse documento traz muita informação importante, né? Sobre Feira de Santana no ano de 1984 e no que, né, as pessoas pensavam sobre esses números nos anos 2000, né? Eles pensavam já em uma realidade no futuro, faziam projeções, né? Faziam estimativas, aproximações do que se acreditava no que poderia acontecer no futuro para eles, né? Então esse documento é real, ele pode ser acessado, tá? Tá na internet, o link vai estar dentro das fontes que a gente usou aqui para construir a nossa aula, certo? Então é isso aí, vamos lá. Esse momento é importante porque isso é construção científica, tá bom? E é o que a gente está fazendo aqui, tá? A matemática, ela é uma área da ciência. Então, vamos lá, né? Vamos lá, já vou trocar a tela para que a gente dê continuidade e vai aparecer para você aí dentro de instantes, né? Eu já quero então começar a fazer você pensar no seguinte, Será que os números que existem hoje sobre Feira de Santana estão muito diferentes dos números lá de 1984? Será que lá em 1984, o que as pessoas esperavam sobre os números do que é hoje, será que elas estavam corretas? Será que os números são exatamente como são hoje? Será que chegou muito perto? Então, números de ontem, números de hoje é o tema da nossa aula pensando na nossa terra Feira de Santana. Então, olha só, esses dados foram trazidos para você na aula anterior, certo? E eu gostaria agora que você fizesse o seguinte, se você estiver acessando essa aula pelo canal do YouTube, você pode fazer um print dessa tela aí agora, certo? E guardar essa tela aí, que a gente vai ter um momento para refletir aqui matematicamente nessa aula. E se você está acessando, está vendo essa aula pela TV, você pode fazer uma foto, né? Dessa tela que está aparecendo na TV aí agora, guardar essa foto, certo? Ou então, enquanto eu estou falando aqui, né? Você vai tentando fazer anotações desses números aí, certo? Para que a gente vai chegar no momento dessa aula que a gente vai precisar ter esses números com a gente. Tá bom? Certo? Então, essa tela, essa daqui também vai ser importante para nós, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou trazer alguns números, né? Alguns números que revelam a realidade de Feira de Santana já nos dias de hoje, bem mais próximo, né? Dos dias de hoje, né? Desse ano letivo desse ano, né? Que a gente está fazendo aqui essa aula acontecer. Então, essa tela, tá? E aí, na aula anterior, eu te trouxe essa pergunta, ó. Na época em que foram registrados esses números, né? O que esses números revelavam para aquelas pessoas em 1984? O que é que aqueles números revelavam sobre Feira de Santana? Principalmente aqueles números que tentavam fazer projeções. Projeções é jogar para o futuro. Tentavam perceber o que estava acontecendo no futuro. Então, eu trouxe essa pergunta para você na aula anterior. Será que você conseguiu pensar nisso na aula anterior? Será que você já tem uma resposta pronta para isso? Né? Bom, a gente vai precisar dessa sua reflexão para essa aula, tá? Bom, isso que a gente está vendo nessa aula agora tem a ver com matemática? Uma parte que a gente chama de estimativa, ou a gente pode pensar em aproximação. O que é estimar? Estimativa. É dizer mais ou menos quanto é. Eu vou colocar dessa forma para que você entenda. Aproximar isso. Aproximar não é você chegar no número correto, mas você chegar no mais próximo que você conseguir, tá? Então, estimativa e aproximação vai por essa ideia de dizer o número, né? Ali que está mais próximo que você conseguir dentro da situação que você estiver fazendo essa aproximação ou essa estimativa. E isso é muito usado por nós, por mim, por você, por seus pais, seus familiares, seus amigos, de uma forma geral. A gente sempre está usando essa coisa da estimativa e da aproximação. Quer ver só? Eu coloquei aqui na tela algumas situações do mundo real onde a gente às vezes usa essa coisa da estimativa ou da aproximação. Na organização das finanças, em ver, em planejar o orçamento do mês, para ver quanto vai sobrar no fim do mês, para poder, quem sabe, poder sair e usar esse dinheiro para um momento de lazer, por exemplo. Em construções, e por exemplo, construções de casa, às vezes não se sabe exatamente a quantidade de piso que vai ser comprada para poder colocar em um chão. Então, se faz uma aproximação para comprar uma quantidade de pisos mais próxima da quantidade exata que precisa para colocar naquele chão. O tempo, por exemplo, quando a gente pensa em viajar daqui de Feira de Santana para outro lugar no Brasil, aí alguém te pergunta, e vem cá, são quantas horas de viagem daqui para lá? E a gente fala assim, rapaz, é mais ou menos essa quantidade de horas de viagem aqui. Então, talvez não seja exatamente aquela quantidade de horas, mas você diz o mais próximo que você conseguir. dados históricos, né, por volta do século XVIII, por volta do século XVIII, não está dizendo exatamente o que é no século XVIII. Pode estar próximo do século XVIII, já pode ter ultrapassado um pouquinho ali exatamente o século XVIII, já pode estar entrando no século XIX. Então, veja, né, e qualquer outro tipo de projeção. Mas eu vou colocar isso para uma realidade mais próxima de você, né? Vamos pensar aí na galerinha do baba, a galerinha aí do golzinho, ó, na frente de casa. Quando vai fazer ali o golzinho com os chinelos? Eu fazia assim na minha infância, eu não sei vocês, tá? Na minha infância a gente mediu o golzinho com chinelos ou com pedras, né? E ali a gente botava uma quantidade de pés ali que a gente achava que seria, a gente media com os pés, né? Usava os pés para medir a distância de uma travezinha para outra. A gente colocava ali pensando mais ou menos o quanto seria ideal para fazer aquele golzinho, né? Ou então assim, a gente vai jogar mais ou menos aí, sei lá, 30 minutos do baba. Baba, enfim, né, você pode estar pensando, eu estou falando aqui do baba, né? Mas você pode estar pensando aí em outra brincadeira, que você já tenha usado essa coisa da aproximação, que você já tenha usado essa coisa da estimativa, tá bom? Então, é isso mesmo. Essa ideia da aproximação e da estimativa vai ser bastante importante para a gente entender o que a gente precisa entender nessa aula aqui sobre alguns números que vieram lá naquele documento de 1984 e que se pensava que iria acontecer no futuro, tá bom? Bom, aí agora, né, eu vou trazer para você mais dados sobre Feira de Santana. Só que esses dados que vão vir agora são dados para os dias de hoje, tá bom? Esse tempo aqui que eu e você estamos vivendo, tá? São dados reais, certo? Dados que vieram, né, que estão registrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Com a sigla IBGE, você já deve ter ouvido falar. Então, esses dados são oficiais e divulgados pelo IBGE e que trazem números sobre Feira de Santana, tá bom? Então, olha só que bacana. Estima-se que até 2020, o ano de 2020, a população atingiu a marca de 619.609 pessoas. Ó, estima-se, ó, não significa que até 2020, Feira de Santana tinha essa quantidade de pessoas. Mas se espera, ó, se aproxima, né? Porque a quantidade de pessoas em um local depende de vários fatores, né? Depende da taxa de pessoas que nascem, da taxa de pessoas que morrem, né? Então, estima-se, é uma aproximação, certo? E lá em 1984, essa estimativa era de quanto? Até os anos 2000. Aí você vai buscar aquele print que você fez, aquela anotação que você fez, ou aquela foto que eu pedi para que você fizesse, e procura essa informação. Lá em 1984, a galera acreditava que nos anos 2000, a população de Feira seria quanto? Guarda essa informação aí, tá bom? Em 2010, onde, nesse momento que a gente está aqui fazendo a nossa aula acontecer, foi o último censo, né, em 2010, a população era de 556.624 pessoas. Olha só, então, em 10 anos, ó, de 2010 para 2020, né? Espera-se que a população de Feira aumenta, né? Ela vai aumentar em quantas pessoas? Olha só, uma outra ideia bacana que a gente pode ver aí, até fazer uma estimativa, né? Ou então fazer ali a continha exata, né? Para descobrir quantas pessoas, né? Que vai crescer na população de Feira de 2010 até 2020, certo? Em 2010, a população era composta de 47,43% do gênero masculino e 52,57% do gênero feminino. Ó, o número de mulheres em 2010 era mais da metade da população e o número de homens era menos da metade da população. Essa informação também tem lá no ano de 1984. Busca o printzinho, busca a foto que você fez, a anotação se você conseguiu fazer. Como era essa realidade lá no ano de 1984? Era assim desse jeito? Tinha mais mulheres que homens? Ou tinha mais homens que mulheres? Faz essa comparaçãozinha aí. Dá uma anotada nessa resposta, né? A população idosa permaneceu sendo minoria, compondo 8% da população feirense. Isso dados atuais, né? 8% da população feirense aí é uma população de pessoas idosas. Isso significa que a maior quantidade de pessoas ainda no nosso município são de pessoas mais jovens. E como era essa realidade lá há quase 40 anos atrás, em 1984? Dá uma olhadinha aí. Busca essas informações. E aí, né? Guarda todos esses resultados, guarda todas essas conclusões que você chegou. que eu quero o seguinte, ó. Eu quero que você, né? Tente perceber, comparar. Eu quero que você compare os dados sobre Feira de Santana em 1984 com os dados atuais. Porque essa comparação faz com que você faça parte da história de Feira de Santana. E a história de Feira de Santana é sua história. Porque você é filho dessa terra. Tá bom? Então eu vou te dar dois minutos pra você pegar, né? Esses dados que a gente viu aqui na aula, né? Posso até voltar na tela. Olha só. Faz aí. Se você tá pelo canal do YouTube, faz o printzinho da tela. Se você tá pela TV, faz uma fotozinha aí da TV. ou então tenta anotar o máximo de informações que você tá vendo aí. Porque eu vou querer que você compare a realidade de 1984, Feira de Santana, com a realidade dos dias de hoje. Tá bom? E aí eu vou te dar dois minutos pra que você compare essas coisas e tente chegar em alguns resultados, em algumas conclusões. Tente perceber o que é que aconteceu, né? Nesse período aí mudou muito? Né? E aí é você quem vai fazer essa comparação. Tá bom? Enquanto eu tava falando, se você precisava anotar, você tentou anotar aí o máximo de informações que você conseguiu. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou te dar dois minutos a partir de agora. Faz a comparação e tenta perceber se a realidade mudou, se mudou muito, se mudou pouco, se não mudou nada. bom, é você quem vai chegar nesses resultados. Tá bom? Eu vou ficar caladinho enquanto o tempo passa pra que você consiga pensar e raciocinar melhor. Tá bom? Tchau. Tchau. É isso aí. E aí, será que você conseguiu comparar essas realidades do passado, né? e do presente pra nós hoje, mas pra quem tava no passado seria passado e futuro, né? Será que você conseguiu perceber o que é que aconteceu? Então, assim, agora, ó, vem aqui junto comigo pra gente tirar algumas conclusões em relação, né, o que a gente viu aqui. Então, lá em 1984, se acreditava que até os anos 2000, a população de feira ia chegar ali perto dos 700 mil pessoas. No passado. E já com os dados de hoje, a gente viu, né, que até 2020 a população de feira passaria um pouquinho mais ali dos 619 mil pessoas. Então, mudou, né? Uma realidade que mudou. Se esperava 700 mil até os anos 2000, até 2020 tá passando um pouquinho ali dos 619 mil. Mudou, né? Os resultados não estão iguais. Mas se a gente parar de pensar direitinho assim, pra uma aproximação, pra uma estimativa, né, feita há 40 anos atrás, ou seja, né, uma coisa se pensada há quase 40 anos pra frente, é até um número que fica próximo, né, da realidade, né, atual. Tá bom? Então, é isso aí. Uma outra conclusão, se você percebeu direitinho, é que em 1984 tinha mais homens do que mulher. Mais homens do que mulheres, desculpa, né? Tinha mais pessoas do gênero masculino do que do gênero feminino em 1984. Hoje, essa realidade mudou. Olha só que bacana, né? Hoje, na nossa população, ela é composta por mais mulheres do que homens. Essa realidade inverteu, né? Olha só que bacana isso. 40 anos depois, né? Há quase 40 anos depois. Uma outra conclusão importante que a gente, né, consegue tirar comparando essas duas realidades, é que uma coisa não mudou, que é em relação à juventude da população de Feira de Santana. Lá em 1984, a gente tinha uma maioria de pessoas sendo jovens, né? E ainda hoje, a gente continua com essa realidade da maioria de pessoas sendo jovens, né? Bom, e essas conclusões que a gente tira, tudo isso depende de muita coisa, né? E aí, ó, a geografia é que nos ajuda a entender isso melhor, né? Com a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né? E tantas outras coisas que contribuem pra que essas realidades, né, aqui na nossa Terra sejam diferentes algumas vezes, né? Em outras, talvez não. Tá bom? Então, essas conclusões aí que a gente consegue perceber com essas duas realidades. Belezinha? Bom, o que eu queria que você continuasse fazendo é continue buscando dados que revelam informações sobre Feira de Santana. Faça essa pesquisa, né? É bom que a gente conheça um pouco mais da nossa Terra. Tá bom? Bom, a matemática, ela ajuda a construir a nossa história, construiu a minha, constrói a sua, construiu, né, tem construído a história de Feira de Santana com todos esses dados e dados importantes que acontecem, né, por aqui. Tá bom? aqui, algumas fontes, né, alguns sites onde foram consultadas informações importantes pra que a gente pudesse preparar essa aula aqui com muito carinho pra você. Certo? Fico por aqui, então, desde já, até a próxima. Eu começo, você continua, matemática não é problema, matemática é... É isso aí, até mais, bye bye. Tchau,